Mamãe, mamãe, mãe, mãe, mulher, por que a senhora tapou a entrada da casa com planta, hein? Isso aqui é pra pessoa entrar, meu amor, pra pessoa, como é que você vai entrar com tanta planta? Parece um exército de planta, hein? Lote, olha, liga, a entrada da casa, ela meteu uma mão comigo, ninguém pode no meio. Oxe, fazendo o que, minha velha? Coquinho, é? Eita! Acho que é tanto, papai. Vira aí, pode virar. Olha. Meu Deus, a mão da panheita. Lavou direitinho, né? Vira aí. Maria Maia. Maria Maia. Eu tô mentira. Olha. Olha, ajuda, faz ajuda. Olha. Meu Deus, começou a ficar velha, a pessoa não tem mais o que fazer. A pessoa não tem mais o que fazer, né? É a gente no futuro, viu, seguidores? Você vai levar pro Luca pra São Paulo. Olha, eu vou levar o Coquinho pra São Paulo, mãe. O Luca ama Coquinho. Eu também amo, mamãe. O jogo empatou. O jogo empatou. Essa mulher agora só vive em campo de futebol. O que não acontece, hein? A senhora, a senhora entende de jogo? Eu gosto, mas é, tu gosta de me levar. Ei, me diga uma coisa. Olha. É, tu gosta. Era o Penedense jogando contra quem? Olha agora. Era o Penedense, mas o povo já tava jogando lá. Aí foi a verdade do Penedense. A verdade do... Não sei não. Olha aí. Olha que torcedora bonita. Olha. Só quer viver no campo de... Vigou Maria chuteira, mamãe. Você acredita? É o que eu falei, gente? Não, não. Eu quero ir na próxima feira, né? Ah, não sei não, Maria. É. Do Vasco. Do Choco do Vasco. Campo do Vasco. Campo do Vasco. É, do Vasco. Que vaso, mamãe? Que vaso? Campo do Vasco. Vasco. Campo do Vasco. Vá? É, vá. Campo do Vasco. Campo do Vasco. As seis... As seis são, eu tava perguntando o que é que você queria. Eu mesma coisa, eu já disse. O que ela puder, o que ela quiser me dar, o que ela puder. Olha, tem uma coisa que não presta, velho, a espalhar por um quarto do mundo. Adversado, ninguém pede em nada, não. Olha. Olha. O que quiser, eu gosto. Olha. Eu sim. É. Olha. Dê uma coisa que não quer, velho, espalhado, e que depois a gente pobre. Vou convidar ninguém, a filha. Vai convidar sim, Madalena. Quê? Vai convidar a Madalena. Eu já confidei só a Madalena, a Fátima, a Dona Cissa e a Patrícia e a Cissão só. Menina. Não sou a Marinita, não. A Marinita, não? A Marinita, cara. A Simone? A Simone é fofoqueira. Passado. Menina do céu. Pois eu chamei a Simone. Elas fizeram festa lá, não me convidaram, não. Eu tenho presente pra dar a elas, mas elas não vêm. Mamãe, que festa que elas fizeram sem convidar, mamãe? Talvez eu vêm de coxa, de coxa de galinha assada, enchei a bolsa. É ok. Pôs pra casa, família. Olha, você não viu? Mesmo, você não foi pra casa dormir? O meu motorista queria botar a pobre da Marinita em casa. Mamãe, a pobre da Marinita, mamãe? Na minha bicicleta, tava de meia, uma hora da manhã. Já foi dormir, a gente ficou, não foi, vixi? A gente tava com sono, vixi. Carrinho. E queria aproveitar. Meu motorista, enche a boca d'água. Eu tenho que arrumar as cadeiras todas. Por isso que eu não gosto, vou dar cena, porque isso é feio. Mamãe, não custa. Pedi no carro dos homens, vou acelerar, a cliente ir embora, tem acabado tudo. Pedi cheio da bolsa de carro. Deixi elas. Menina, eu fui... As mulheres vão fazer lá no grupo. Mamãe, menina, eu fui ver o... Menina, quase, quase do... A Marinita não pode ir. Mamãe, mais de 200 mil pessoas. Minha prática, a Cicinha, toda o Magdalena. A Marisa sempre trabalha de corda, minha amiga. Nas sete... O que mais? A Lica. A Lica. A Liga. Lica. E o... Eu chamei todo mundo, sem ela saber. Vai estar todo mundo lá. A Andreia. A Dela. É mesmo, mamãe. A Dela também não me chamou, não. Eu vi a gente lá. Passado. Ou foi dos meninos, ou foi das pretas. Olha. E deixa a língua grande. Nada a ver. É porque o arroba do pai também é de lascada, hein? Hein? Paisão aqui, hein? Vai válida pra defender. Passa ano, volta ano. Gosto. Rapidinho que eu fiz lá, viu? Mas se eu tivesse filmado uma semana, saia dela com meio milhão. Hum? O Dudu. Qual o Dudu? O Dudu do São Paulo, que eu não vi. Hum. Tô com saudade dele. Tô legal de ouvir ele. Dei ele, dei o outro. Ele gosta da senhora. Gosta. Daqui a pouco tá por aqui. Falinho. Tão de mal. A mãe da Ellen arrumou o companheiro, foi. Hum? A mãe da Ellen arrumou o companheiro. E ele, pode vestar. A mãe da Ellen, sim. A mãe da Ellen arrumou o companheiro, foi. O Dudu e o Diogo. Olha, ela gosta do menino aí. Diogo ama. Eles gostam da senhora também. Daqui a pouco tá tudo certo na paz. Menino bonito. E arranca essa vaiva toda. Você me acha bonito? Acho. Ah, eu amo a vida. Mas eu acho mais bonito sem bada. É não, mamãe. A senhora tá doida. É não. O Lucas lindo, lindo. O Lucas é bonito de nascença. Eu sou bonito de comprado. Se eu tiver uma coisa que tá assim, eu fico feio de novo. É. Que história é essa, meu filho? É. A senhora gosta mais de mim ou do Lucas? Eu gosto dos dois. Não sinto verdade. Eu amo os dois. Eu gosto dos dois. Ele me deu dois mil. Ah, tá explico. A senhora não pode gostar só de quem dá dinheiro, não. Dos dois, não? Não pode gostar dos dois. Não. Tem que gostar mais de um. Quem você gosta mais? Eu digo não. Eu gosto dos dois. Ela gosta mais do Lucas, né? Será? Será? Será, minha velha? Eu vou buscar as vasinhas para as partes escolas. E aí, pai? Ai, pai, olha. Ai, pai, olha. Papai. Papai. Olha, olha, como tá pra frente, então. Boa. Vai dançar mais de zome. Você não quer ir? É relacionamento aberto agora, é? Hã? O senhor quer ver ele dançando mais zome, hein? Não existe, não. Pode, sabe? Pode, sabe? Pera, quer dançar? Dança. Ah, o senhor também é? Xiii. Rapaz. É o que, mamãe? Pra quem presta? Não presta a sua. Mamãe! Mamãe, acaba com isso. É não, Gil. Pior. A sua pergunta deve estar agora, né? Ele tá dando um jeito pra ficar grande. Que jeito? Será? Oxi. Ele que perguntou. Ele que olhou. Que jeito, papai? Isso tá dando pra ficar grande? É. É, filho. Hã? Tá dando um jeito pra ficar grande, é? Ih, é. Pra nada. Essa dela. A pinta pequena não presta pra nada. É mesmo, mamãe. A mulher não gosta da pinta pequenininha, não. Passado. É, Gil, o senhor. Eu não sei como é que ela consegue ser feliz com o marido que tá pequeno. Eu prometi. Gente, pensa como tá chovendo aqui. Ó. Chovendo, chovendo, chovendo mesmo, mano. Chuvinha boa. Não sei nem que milagre eu tava gravando pra vocês. Quando chove, eu me empoco. Eu me encolho. Menina bonita, sabe que é gostosa. Eita, eita que loucura, eita loucura, eita loucura. Eita loucura. Eita loucura. Mano, cafezinho. E aí, como é que foi seu dia? Como é que você tá? Tudo certinho? Cabeça tá boa? Tem se estressado. O que é que tem feito? Trabalhando. Tá desempregado. Olha como Deus é bom comigo, viu? Sempre foi, graças a Deus, meu pai. A gente comprou tudo lá na casa de São Paulo. Tudo, sabe? Tudo, tudo, sem imaginar, assim. Todos os móveis, as coisas planejadas, já tá pago. Tudo certinho. E aí, a gente tava tendo dificuldade pra achar, cara. Mão de obra. Pra fazer a... Tirar o piso da piscina. O que eu queria do que eu tacou. Mexer nas coisas. Tirar aquelas partes pretas da cozinha. Deixar tudo branquinha, sabe? Um revestimento do banho que eu não tinha gostado. Quebrar uma parede. Tirar aquele negócio da escada. Bom, ela tá mão de obra. Não importa o dinheiro, você tem medo aí. A minha equipe foi atrás, né? E não conseguia. E tá... Vamos aí. Um passava um preço, o outro passava outro preço. E aí, ficava nessa enrolação. Vamos, posso tal dia, posso tal dia. E sem dizer que era pra mim, só. Sem dizer que era pra mim. Pra ninguém aumentar o preço. E aí, eu perguntei. Simone. Eu disse, Simone. Simone, minha irmã, né? Simone, Cacá, me diga uma mão de obra. Vocês que moram aí em Alphaville. Pra fazer a minha casa lá. Eu tô com dificuldade de achar alguém. E aí, a Simone me passou. Eu disse, amigo, tem isso aqui que fez a minha casa, tal, tal. E eu não sou de fazer permuta de nada. Vocês sabem disso. Quantas permutas você vê aqui? De nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Pois Deus é tão bom. Que aí, a Simone me disse. Amigo, esse aqui é um dos melhores que tem. Esse caba aqui, ó. Essa empreiteira que chama, né? Empreitada? Como é? Que faz as obras, né? Uma grande empresa que faz as obras, né? Que tem os pedreiros, os engenheiros, as coisas todas. E aí, não é que o pessoal fechou. Quando soube que era pra mim. Deu certo. Fechou. Já tão lá, trabalhando a todo vapor, na casa. É... E tipo... Aí eu disse assim. Não, a gente quer fazer uma parceria com o Carlinhos. Faz questão... E aí, cara. Coisa massa. Aí eles tão lá, já quebrando tudo. Trabalhando com tudo. Como Deus é bom. Aí eu digo. Faço questão de divulgar a sua empresa. Porque vocês foram incríveis. Não só por mim. Por ser o Carlinhos Maio, o cara da internet. Mas tipo assim. Porque... Tão lá, já. Atenderam certinho. Quando ligaram. E não tinham dito nem que era pra mim. Viam dizer que era pra mim depois. Quando eles disseram. Não, a gente vai fechar. Passou o orçamento. Estaremos lá. Aí eu fiquei tão feliz. Queria dividir isso com vocês. É... Fiquei feliz. Aí tão lá, já. Uns 40 dias. Deixar tudo frontinho. Pra ter meu lugarzinho lá em São Paulo. Pra fazer meus negócios, né? E... E é isso. Pra vocês morarem junto com a gente lá também. É mais uma casa nossa, né? Por aí. Fé em Deus. Olha como já tá lá. Já arrancaram... Num dia já arrancaram o negócio da piscina. Já tão quebrando a parede. Que tava me incomodando. Os caras é foda. Velhas caras. Obrigado, Senhor. Deus sempre bota... Tem pra um não. Ele... Ele facilita meus caminhos. Obrigado, meu pai. Me sinto honrado. Me sinto... Sabe quando você senta assim, tipo... Sabe? Sempre dá certo. Oi. Já tá aqui, já. Babai. Oi. Babai. Vai pra sua casa, velho. Oi.